Nós chegamos aqui com o propósito de pedir o refúgio, aí nós adquirimos alguns direitos de cidadãos, permite acessar o emprego, a educação, as crianças têm direito de se alimentar melhor. A partir do ponto de vista de que eu sou um cidadão sociável, social, eu estou inserido no sistema este legislativo que rege o país. Acredito que ela pode proporcionar diversas outras coisas boas na minha vida. Você sabia que ela faz aniversário hoje? Eu não sabia que a Constituição brasileira faz aniversário hoje. Olha, não mudou muita coisa não. Está bem difícil. Digamos assim, o Brasil, nosso país, ele está num momento difícil, né? Então, nada de bom num momento, nada plausível ainda. O que é? Olha, no termo da aposentadoria. A gente tem que trabalhar muito mais pra ganhar. A gente ganha muito pouco. Os benefícios são muito pouco pras pessoas. Então, num momento só dificulta mesmo a vida do povo brasileiro. Tá de mal a pior.